Dos 12 milhões de habitantes da cidade de São Paulo, um pouco mais de 2 milhões residem na zona norte da cidade, da capital paulista. A região, no entanto, possui algumas deficiências em sua mobilidade. Não há qualquer sistema de transporte de alta capacidade e o serviço de ônibus é ineficiente. E nesse vídeo a gente vai falar sobre um projeto metroviário que interligaria a zona norte de São Paulo. E aí pessoal, tudo bem? Esse aqui é o canal do Via Trollibus, um canal especializado em mobilidade. Se você gosta do tema, fica meu convite para você curtir o canal, se inscrever no canal e ativar as notificações. Sempre lembrando que esse canal vem de um site, o Via Trollibus.com.br, que é um site de notícias sobre mobilidade, atualizado 7 dias por semana. Tudo bem? Existe um site chamado Planmurb, com artigos bem interessantes sobre mobilidade urbana, no qual eu vou deixar o link desse site na descrição desse vídeo, que cita o fato de sempre a zona norte ser esquecida nas projeções futuras da expansão da malha do metrô. O site cita o fato da linha 1 azul, que é atualmente a única linha que de fato liga o centro e as outras regiões até a zona norte de São Paulo. Esse artigo cita que a partir da estação da Luz, rumo a Jalbaquara, existem ao menos 5 conexões. A própria Luz, que faz conexão com a linha 4 Amarela e com a CPTM. A Cé, que faz integração com a linha 3 Vermelha. As duas conexões de Ana Rosa e Paraíso, que fazem conexão com a linha 2 Verde. E a estação Santa Cruz, que faz conexão com a linha 5 Lilás. Mas, se a gente olhar para o sentido do Tucurvi, não há qualquer conexão. A linha 1 Azul é praticamente isolada nesta região. E segundo as notícias, as últimas notícias da expansão da rede metroferroviária, pelo menos a curto ou a médio prazo, a linha 1 Azul não vai ganhar conexão com nenhuma outra linha, se a gente olhar no sentido norte. No entanto, o metrô já projetou uma linha de metrô que conectasse, que interligasse a zona norte de São Paulo. É a chamada linha 23. E existem diversos artigos, mapas vazados e projetos na internet, em fóruns que discutem o tema, que dão conta desse projeto. É a linha 23, que algumas vezes é chamada de linha 23 Magenta, outras vezes de linha 23 Limão, ou então chamada de linha 23 Arco Norte. Lá em 2013, foi divulgado pela Secretaria dos Transportes Metropolitanos, a futura rede metroferroviária, com horizonte até 2040. E nessas projeções era prevista essa linha 23, no caso dessa notícia, no caso dessa apresentação dava conta que seria chamada linha 23 Magenta. Era uma linha metroferroviária que sairia da estação Dutra, em Guarulhos, em conexão com as linhas 2 Verde e 19 Celeste. Essa linha correria pela zona norte, cruzaria a linha 1 Azul, em Santana, depois passaria por bairros como Casa Verde e Mandaki, depois ela cruzaria a linha 6 Laranja, na estação Freires e a Duó, e por fim ela chegaria na estação Lapa, em uma conexão bem robusta com as linhas 7 e 8 da CPTM, e também com a futura linha 20 Rosa do metrô. Essa, por sua vez, que ligará a Lapa até o ABC. Segundo esses estudos revelados em 2013, a ideia dos projetistas do metrô era construir uma espécie de metroanel, e a linha 23 se transformaria no tramo norte desse anel. A ideia seria, linha 23 sendo o tramo norte, a linha 20 Rosa, que faria conexão com a linha 23, como eu disse anteriormente, faria uma espécie de tramo oeste e sul. A linha 20 se conectaria com a linha 5 Lilás, na estação Campo Belo. A partir da linha 5 Lilás, existe uma conexão até a linha 2 Verde, e a linha 2 Verde, que por sua vez, se conectaria lá ao norte de novo com a linha 23. Então, vocês podem observar nessa imagem, formaria uma espécie de um metrô-anel. Segundo esses estudos revelados em 2013, a ideia do metrô-anel seria reduzir o fluxo de veículos no centro expandido da capital paulista, e também reduzir o número de passageiros em estações centrais, como, por exemplo, a Sé, o Brás e a Luz. E acho que todo mundo deve estar se perguntando quando que vai sair essa linha, né? Ou até então, aquele tipo de comentário que a gente sempre vê quando a gente posta algum tipo de material que trata da futura rede metroviária. Ah, essa linha vai sair em 2050, 2060. E é bem por aí mesmo. A gente não tem notícias muito animadoras referente ao Arco Norte. Em 2012, o metrô chegou a licitar o projeto funcional da linha 23. O projeto funcional que antecede o projeto básico. Só que de lá pra cá, a gente não teve nenhuma notícia que esse projeto avançasse. Então, muito provavelmente, ele ainda está nessa fase entre projeto funcional e projeto básico. E outro fato importante é que o governo atual ele está debruçado em finalizar as obras existentes, as obras em curso, como, por exemplo, a linha 2 verde, que, se tudo correr bem, esse ano deve iniciar as obras no trecho entre Vila Prudente e Penha. Tem também a finalização das obras da linha 4 amarela, da linha 15 prata, da linha 17 ouro. Na fila, digamos assim, na fila dos projetos, a gente sabe que existem outras duas linhas que estão mais à frente. Como, por exemplo, a linha 19 Celeste, que vai ligar o Bosque Maia em Guarulhos até a estação Anhangabaú, em conexão com a linha 3 Vermelha, no centro de São Paulo. E também tem o projeto da linha 20 Rosa, como eu comentei anteriormente, entre Lapa e ABC. Então, muito provavelmente, a linha 23 é... Então, provavelmente, aí existem essas duas extensões, essas duas linhas prioritárias. Então, a gente pode esperar novas linhas, como a 23, em um terceiro momento. Tem obras para finalizar de linhas existentes, futuras linhas que estão na frente da linha 23, e, então, a linha 23. Só que a gente que acompanha sempre essa evolução, eu acompanho aí a evolução da rede metroferroviária, há pelo menos desde 2010, 2011, foi quando o Viatrólebus ganhou... Foi quando eu comecei a tratar de temas como o metrô no Viatrólebus. Eu que acompanho esse assunto, a gente sabe que as projeções são alteradas. Na verdade, os deslocamentos das cidades... Na verdade, o deslocamento é bem dinâmico e a gente não pode considerar que um projeto como uma linha 23, ele, de fato, vai sair do papel. Tudo depende muito de como avançar esses projetos e como a dinâmica da cidade vai acontecer nos próximos anos. Em resumo, previsão de obra não tem. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente tem um acervo interessante aí no canal do Viatrólebus sobre projeções de futuras linhas. E a gente tem outros vídeos também que falam sobre história, sobre ônibus. E é isso. Se você gostou desse vídeo, deixe o joinha. Se você gosta desse tema, eu peço pra que você compartilhe esse vídeo entre amigos, conhecidos, pra dar uma força pro meu trabalho. Lembrando que o trabalho do Viatrólebus é feito de forma independente. Ele é feito por mim, com a ajuda, obviamente, valiosa do Caio Obo, que tem alguns artigos assinados no Viatrólebus. E fazendo essa divulgação, vocês vão apoiar o meu trabalho. Eu vou ficando por aqui. a página de comentários está à disposição pra gente bater aquele papo. De repente, se alguém souber de alguma coisa diferente, a gente discute aí na sessão de comentários. Eu vou ficando por aqui. A gente se encontra no próximo vídeo. Um abraço.